Eu quero ouvir a galera cantando comigo Quase morro de desejo de estar entre teus braços Escutar que um dia me liga, vida minha te quero tanto Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!